Acorda Pascual, você já levantou De dois mil, mil novecentos e dois mil e vinte e quatro Agora, você me dirá Por que que você está lembrando Por que que você faz questão De lembrar De que hoje se trata de lua cheia Porque é hora de tratar dos verme É hora de tratar dos verme Os verme passeia na lua cheia Já dizia os secos, moiados e enxutos O Ney Mato Grosso e o Ney Capim Gordura E o Ney Braquiara também era Três Capim Mato Grosso, Capim Gordura e Braquiara Os três Ney Os três Ney Certo? Então, que fique registrado Coloca na ata aí, por favor Coloca na ata Hoje é dia vinte e dois de abril Lua cheia E é um dia que, eu já comentei isso algumas vezes pela vida fora Incrivelmente, você comemora e tem feriados dos mais variados durante o ano Tem dia dos namorados Tem dia dos namorados Tem dia dos pais Dia das mães Tem outros feriados menos votados também Tem outros menos votados assim Menos queridos Tem uns feriados ainda menos queridos também Mas tem Mas tem um tanto Agora, no dia Que segundo O documento oficial Oficialmente se reconhece O dia do descobrimento do Brasil Não é nem feriado O seu povo nem lembra, por favor Ah, não É porque o descobrimento do Brasil foi um acidente O que que acontece? Que vocês Ninguém reconhece o dia do descobrimento do Brasil Não é verdade? Pois é, tem dia da independência Tem dia de proclamação de república Tem Natal, Ano Novo Né? Primeiro de Janeiro Tudo feriado O dia do descobrimento do país Né? Onde tudo começou Com os espelhinhos Dando os espelhinhos pros índios Os índios olhando o espelho Que a coisa Né? Pois é Não é feriado Nem é reconhecido É interessante isso Antes de contar uma verdade O dia do descobrimento do Brasil Segundo o Gru aqui É porque foi um erro É não, não Mas não é sacanagem não Ele tá falando Ele tá falando certo Foi um erro Eles achavam Segundo a história Oficial Eles achavam Que estava Chegando Na Na Índia Né? Eles foram lá na Índia Buscar 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 aquela gororoba Narrada Lá Que o povo faz Com aquela água Do Ganges Aquele troço Lá Né? É Você já viu a gororoba Narrada? Pelo amor De Deus Ux É Procura Procura na internet Gororoba Narrada E vocês vão ver Pois é Aí o Brasil Né? Segundo a história Oficial Né? Segundo a história Oficial Né? Foi Um acidente Mesmo Um erro Quer dizer Como que o camarada Erra um oceano inteiro É difícil Isso aí É não? Um oceano inteiro Gente Oceano Atlântico Inteiro O cara errou O oceano inteiro Inteiro Desde lá da Europa Que ele era pra ir Lá embaixo No Cabo da Boa Esperança Lá Cabo da Cabo das tormentas Passar ali Pra ir pra Índia Né? Chegar lá na Índia Pegar um monte De conserva Azeitona Gororoba narrada Pra caramba Né? Café com leite Que esses troços Aí os caras Né? É É raro Pegaram uma calmaria E vieram parar no Brasil E Ah! Descobrimos o Brasil Não, né? Não Mas por quê? Não É terra de É terra de Veracruz Ah é Depois virou terra de Santa Cruz Aí depois virou Brasil É Segundo a história oficial Existem versões Que contradizem Né? Essa versão Mas é isso aí De qualquer forma Né? O nosso protesto tá aí Por que que não é feriado? Podia ter ser feriado hoje Né? Ah não Foi um erro É Foi um erro Hoje também é dia do planeta Terra Terra Planeta Água Terra Planeta Água Dia da comunidade Dia da comunidade luso-brasileira Tinha que ser também Descobrimento do Brasil Quem descobriu fosse português Então é o dia da comunidade luso-brasileira Pronto Dia da aviação de caça E do agente de viagem É sacanagem isso, né? Aviação de caça E dia do agente de viagem Tá Acho sacanagem É Tem uns aniversariante aqui Tarará Deixa quieto É Mas não A posse Nossa senhora Ah é Foi a posse do Zé Sarney Em 1985 Lembra? É Não, não lembra não, né? Pois é 1985 É Por causa do Do Né? É Teve a morte do Tancredo Neves Foi dia 21 de abril, não foi? Dia 21 de abril E dia 22 já o O O O Sarney tomou posse Ah, cara Bom dia pro Beto Dakar O cabuloso Esse povo tá tudo acordado Já 5 e 13 Vamos, vamos, vamos E venhamos Começando o dia Muito bem Muito bem Muito bom dia O Paulo de Pedro Delcordo Já tá aí de Antena Ligada O Denis Panela É Bom dia Vamos que vamos Bora trabalhar Porque nós nasceu Bonito Mas nós Não nasceu Rico O Eric Bom dia Pascoal Todos os ouvintes aí Essa turma tá aí Em outra órbita É O povo aí tá na quinta dimensão É Aquele negócio que eu ainda não fui Ainda É Como é que chama mesmo o lugar lá? É Coisa, não sei o que Sete Sete além Sete além As coisas de quinta dimensão Sétima dimensão Oitava Eu tô lembrando aqui Né Quando num outro lugar Que você Trabalhava lá Você tocava no início da semana A Desiderata É Com Cid Moreira Desiderata Aquele poema É Fantástico Continuo achando ele Fantástico Um grande Resumo da vida Aquilo É São as normas básicas Para se viver dignamente Se viver bem É Você passar a mensagem Desiderata Não considere ninguém maior Nem menor do que você Né E outras verdades mais Que se encontram ali Né E também saudade dos comentaristas De visão futebolística O Paulo Lúcio E o Beto Cego Beto Cego Nos deixou Foi pro andar de cima Mas o Paulo Lúcio Tá aí até hoje Tentou o relô Ele tá Né Mandando aqui Um Um recado Falando Mandando o seu bom dia Pedindo uma música Na quinta-feira Hoje Ele deve tá Meio chateado Porque parece Que o fim de semana Não foi bom Na época Você lembra né É Ele era representante Do Cruzeiro O único programa No mundo Que tinha Dois comentaristas De futebol Cego Todos dois cegos É nóis É nóis Fazer Fazer doideira É nóis mesmo Meu filho Você esperaria Você esperaria Algum dia Dois comentaristas Cegos Pois então É por isso que nós fizemos Aôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Viu lá Você viu as estautas do Aleijadinho Passou em Congonhas Agora tá ali naquela serra Tá ali naquela serra Agora, próxima parada Belo Horizonte Lagoa dos Ingleses Daqui a pouco você tá chegando aqui Daqui a pouco você tá batendo Tá batendo com a boca aqui Chegando aqui E o Zé Maria Complementando Eles estavam indo pra Índia E chegaram nos Índios Mais ou menos por aí Chegaram nos Índios Trouxeram Espelhinho Diz que Na Na história De verdade Das trocas que tinham Na época Um pouco depois Um pouco depois Já do descobrimento Quando eles começaram a vir No Brasil e tal Do descobrimento Segundo A história oficial Que eles vinham no Brasil E traziam da Europa Não era espelhinho Colarzinho Essas coisas não 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 Porque eles traziam Pros índios Na época Era ferramenta Que os índios Não tinham Pra plantar Ferramentas parecidas Com a enxada Que a gente tem hoje Essas coisas Pra furar a terra Fazer suco na terra Pra plantar E tal Armas Armas de fogo E tal Era esse tipo De troca Que tinha É o descobrimento Do Brasil A história Do Brasil Dos primórdios Do Brasil Politicamente Incorreta Que é Fora Um ponto Fora da curva Como diz o outro Pois é Porque eles negociavam Era isso Você acha que os índios Eram tão idiotas Assim Não era Não Quando eles descobriram Que os portugueses Tinham os trens Que ferravam Com os outros Eles falaram Não, nós queremos É esse aí Que ferra Com os outros É Pra botar Pra ferrar Ferrar O Vander Já acordou O Pascoal Que o postinho Já tá atendendo Tá atendendo Não, tá não Quando é que você Viu o médico Chegar essa hora No posto Pra trabalhar Quando Posto de saúde INSS É UPA Tem uma UPA Que lá perto de casa Que assim É Atendimento Problema de Dente Né É Odontológico Atendimento Atendimento 24 horas Aí você chega lá E fala assim Cadê o dentista Não, ele só atende Depois das 7 da noite Mas pelo menos Ele vai até as 7 da noite Do outro dia Pra poder dar 24 horas Não, vai não Meia noite Mas também vai embora Tá bom 24 horas Né É 24 se você somar O mês inteiro Ah Tá Eu achei que era num dia só Não Num dia só Não Tá doido Você vai trabalhar Um dia inteiro desse É É É É Eu não vi esse negócio Que você tá mandando aqui Do Do aplicativo Não vou dar uma olhada Pra mod ver Tá bom Beleza Bom abraço Os Wander A Shirley Kepel Mandou Uma história Que Bastante interessante O cara Dono da padaria É A padaria Chama Ó A padaria Uma loja de ferragens Só que a loja de ferragens Chama Padaria Loja de ferragens Padaria Que era o Sobrenome do pai dele Aí o cara Entra Vê a placa E só Ele só Lê padaria Né Ele leu lá Padaria Chega E vê uma chave inglesa Lá E pede um Pão francês É uma Uma chave inglesa É um pão francês É O O Grande Quem que é aqui Vamos ver O Marino O Marino Grande Pascoal Esse programa Pra sair De qualquer tédio Um abraço Marino De Curitiba É de Curitiba Lá da Da Do Como é que fala Do Do Pingado É o Do Pingado O Torão Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vamos lá Vamos lá Para mais uma semana Deus Bençoe O Gil O Gil Já mandou Um áudio Para começar o dia Vamos lá Vamos ver Eu estive conversando Eu estive conversando com um advogado Falando a respeito desse grupo Que ele falou Desgraça Que desgraça Que eu vi um mosquito Eu conversando Esse áudio Eu não aguento Eu tenho que vir Eu tenho que É o famoso Quem nunca Quem nunca De repente Um mosquito Você já viu aquele mosquitinho Que arde Que entra no Sua boca Acidentalmente Ele é azedinho Ah Entrou um mosquito Aqui Meu Deus Bom dia Aqui é o Paulo Lúcio Estamos aqui Assim Muito Difícil Que o Cruzeiro Eu também Depois que eles Roubaram o Cruzeiro Aí Tá difícil Tá difícil De voltar ao normal Tá difícil Mas um dia volta Tá difícil De voltar ao normal Um abraço Pra você Pros ouvintes Aí Obrigado Aqui na escuta Obrigado Agradecer As pessoas Estão sempre Lembrando a gente Vamos ver Duas coisas Pra terminar Páscoa Eu sou do dia Do índio Meu aniversário Dia do índio Dia 19 Então Uma música boa Do Legenda Urbana Índios Eu vou tocar Pro Zé A Mara Maravilha Mara Maravilha Com o índio É O índio Com a Mara Maravilha Pro Zé Tá bom É Um Feliz aniversário Estou atrasado Mas feliz aniversário Pro Zé É Deixa eu Tocar aqui O comercial Da 5 e meia Não é bem comercial É um intervalo Vamos dar uma distraída E já voltamos Peraí Programa do Pascoal Volta já Programa do Pascoal Acorda aí Acorda Muito bem Segunda-feira Opa 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 Peraí 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 Segunda-feira É Dia 22 de abril Descobrimento do país Que ninguém comemora Negócio estranho É Ninguém comemora O descobrimento do país É um negócio curioso Né É Mas de qualquer forma Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia pra nós Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Todos os dias nós temos a oportunidade de acordar Agradecer Tomar um cafezinho E deixar de ser besta É Esse aqui quando fala Bom dia mãe Bom dia pai Eu sempre falo bom dia pai Depois que eu falo bom dia mãe Toda vez que vai acordar Eu enrolo os dois É que na hora que você ia dormir Quando era menino Né Quando era criança pequena Lá perto de Barbacena Não é muito perto não É mais ou menos É mais ou menos ali pra mesma região Mas não é muito perto não Caraca Peraí Pra aqueles lados de Barbacena Quando era criança pequena A gente ia dormir E você falava Bença pai Bença mãe Dorme com Deus Né Isso Aí seu pai falava Deus te bençoe Aí sua mãe Deus te bençoe meu filho É E dorme com Deus Aí a mãe falava Dorme com Deus O pai não falava A mãe falava Dorme com Deus Deus te bençoe Aí você ia dormir Né Ia dormir Já Mas tinha que pedir A bença primeiro Bença pai Bença mãe Dorme com Deus Né É por isso que na hora do bom dia Aqui eu falo Toda vez que rola Eu tenho que falar Bom dia pai primeiro Bom dia pai Bom dia mãe Mas não é Ele canta Bom dia mãe Bom dia pai Ele inverte os trem aqui Ô Ô Ô Paulo Lúcio Aqui ó Os parabéns pra você Paulo Lúcio Paulo Lúcio Os parabéns pra você Atenção Presta atenção Vamos lá Tá bom Tá bom Parabéns para você Essa data querida Cadê o O Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns para você Faz essa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Cadê o Cadê o O O parabéns do Do Manel O Caneta azul O O O O grua Acha pra nós O O parabéns do Caneta azul Pra nós Mandar o Parabéns Pro Paulo Lúcio O Caneta azul E os Parabéns pra você Música Nessa data querida Música Muitas felicidades Música Muitos anos de vida Enquanto isso Deixa eu ver aqui O que aconteceu com o Cruzeiro Que o O O Paulo Lúcio Aniversariante No dia do Aniversário dele É Dia Dezenove né Hoje é Já é Vinte e dois Não Então não foi não O Aniversário dele foi dia Foi sexta-feira Foi sexta-feira então Paulo Lúcio Por que você não avisou Pra nós aqui Pra nós Mandar um Parabéns Não sei Uai Não Cruzeiro perdeu de Três a zero Pro Atlético Não 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 O Atlético Derrota O Cruzeiro E quebra Um jejum Na arena MRV Então o Atlético Por que que o Atlético Tava fazendo jejum Igual o meu Meu menino Corta tudo E tem que perguntar Por que né Tá na idade É Tô naquela idade Tudo que ele vê Mas por que Mas por que Mas por que Mas por que Pergunta Duzentos por que Mas por que que o Atlético tava fazendo Jejum Tava fazendo jejum Pra jogar com o Cruzeiro Mas pra que Pra ganhar do Cruzeiro Mas pra que Pra Pra passar na frente Do Cruzeiro Pra quebrar o jejum É É Ah Então ele tava Ele tava com fome Tava com fome Aí ele jantou o Cruzeiro O Atlético Tava de jejum Tava com fome Aí jantou o Cruzeiro É O Zaracho De meia bicicleta O Meia bicicleta É o que Aquela Do 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 Cara do circo Que é uma roda só Ele fica ali naquela Naquele pedalzinho Toco toco pra cima Pra frente Pra trás Pra frente Pra trás Pra frente Pra trás Pra frente Pra trás Aí nós quem gosta E para É aquele É aquela bicicletinha Meia bicicleta O jogador Do 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 Atlético Tava Com A Bicicletinha Do circo Meia bicicleta Pois é Ele Transaracho De meia bicicleta O Paulinho Arana Paulinho E Arana Decidem para o Galo No primeiro tempo E quebram a sequência Em clássicos No estádio Atleticano Ah Ué O estado Não é da MRV Não Pasco Pasco Amigo Pasco Amigo Ó Não O que 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 é O Paul O Paul Macarten Também foi Foi o Paul Macarten Lá na MRV É Ai ai Então quer dizer Que O Cruzeiro Perdeu De 3 a 0 Aqui o Caneta azul Aqui ó Caneta azul Parabéns Para você Do caneta azul O Homenagem Para você O Paulo Lúcio Aqui ó O caneta azul Para você Parabéns Parabéns Menino feliz E meus Parabéns Parabéns Menino feliz E Do seu aniversário Meus Parabéns Parabéns Menino feliz E meus Parabéns Ah Menino feliz Parabéns Parabéns Para você Truribos Aniversário De hoje Manel Gomes Cantando pra você Um abraço Pra você Um abraço Pra você O Manel Gomes Cantou para você Paulo Lúcio Parabéns Menino feliz Ah Feliz Do seu aniversário Parabéns Menino feliz E meus Parabéns Pelo seu aniversário Já que nós falamos De futebol É E o Paulo Lúcio Né É um grande Entendedor Do assunto O Frominense Também Lascou o Vasco É Lascou o Vasco Dois a um É Arrebentou o Vasco Lá no Maracanã E quebrou Uma sequência Ruim Em clássicos É A sequência Do Fluminense Em clássicos Tava ruim Dane-se Ela Ele quebrou O time De Diniz Quebra Uma sequência De treze jogos Sem vencer Os rivais Cariocas Ah tá Então ele não tava vencendo Só os rivais Cariocas Os outros Ele dava Ah Tá bom Então o que mais Que nós temos de futebol Tem o O pau com o flá Hein Não é porque O pessoal Você não sabe porquê Ninguém entende Porquê O Na internet Que você tem um monte de espaço Você não paga Né Por letra Igual o telegrama Né É Nem é composite Igual revista Jornal Que você tem um número de De letras E frases Pra colocar Aí na internet Eles O povo também é breveia É A breveia Você não sabe pra quê Mas pra quê Não dava pra escrever Palmeiras ali É Não compromete em nada Não Nem a estética Não Também não Aí o cara vai lá E coloca o pau É O pau e o flá Precisa disso Não pode pôr Palmeiras e Flamengo Tem necessidade disso Num duelo pegado Ó Duelo pegado Palmeiras e Flamengo Empatam no Brasileirão Zero a zero É Ao todo Onze cartões amarelos Foram distribuídos Seis Pro Palmeiras E cinco Pro Flamengo Então o Palmeiras Ganhou De seis a cinco Nos cartões Em alguma coisa É Ele ganhou Ganhou Do 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 Flamengo E o outro É o Bote E o Juve Ô Juve O quê? Bote O Bote Que é uma abreviatura De Botafogo Goleia o Juve Que é abreviatura De Juventude No Newton Tom Santos Por que que não abreviaram Também o O estádio Colocam No Nilsa Nilsa É ué Já abreviou o nome Dos times Por que que vai colocar Qual o nome do Do É Igual Ou coisa o que Arena MR MR Bote Goleia o Juve No Nilsa E entra No G No G Quá Do Brasileirão É pra abreviar Não Também não vou escrever Por que que eu vou escrever Quatro Falar quatro Né Pode abreviar Não Vou abreviar também Então é no G Quá G Quá 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 G Quá G Quá Quá O Bote E botou Cinco No Juventude Botou mesmo Hein Cinco Caraca Meu Deus do céu Depois de dez É o Glorioso Volta a marcar Cinco gols Em jogo Do Brasileiro Depois de dez anos Júnior Santos Confirma A temporada Mais artilheira Da carreira Pô Tem tanto tempo Assim que o O Bote Não bota cinco Que isso É a idade É Diz que é a idade Diz que a partir De uma certa idade Você não consegue Baia não É Cinco Né Cinco A tabela Do Brasileirão Tá o Bragantino Em primeiro Flamengo Em segundo Mas não tem diferença Em sexto Atlético Atlético de Minas Gerais Em sétimo Fortaleza Oitavo Fluminense Nono Bahia Palmeiras Juventude Cruzeiro Em décimo Terceiro São Paulo Vasco Criciúma Vitória Corinthians Atlético Goiá Atlético de Goiás Goianiense E o Cuiabá Então Os quatro últimos Aí o pessoal Já começa Assim Primeiro jogo A primeira rodada Primeira rodada É Segunda rodada Deve ser segunda Não É segunda Porque tem time Com sete pontos Pois é Segunda rodada É Aí o cara Já coloca assim Na zona de rebaixamento Que zona de rebaixamento O troço nem começou Já tá Zona de rebaixamento Zona de rebaixamento Zona de rebaixamento É quando tá Lá no Fartando cinco Jogo pra acabar O treino Cinco Seis jogos Logo no começo Né É Deixa eu ver aqui O que que o Grua Tá falando Antes dos cinco A um O Botafogo Estava dando De quatro A zero É por um bom Tempo Deixa eu ver aqui Ah tá Tá na terceira rodada Já terceira rodada Já Caramba É O O O O Paulo Lúcio Aqui o Torão Pra você Grande Paulo Lúcio Feliz aniversário Prefeito Jesus Cristo Ressuscitado Abençoe você Sempre Viu Isso Aí E ele Agradeceu Aqui também Os parabéns Menino Feliz Parabéns Parabéns Menino Feliz Parabéns Obrigado Que você me deu O seu convite Menino Feliz É Eita Faltando dez minutos Pra seis Agora Dez pra seis Oi gente Aqui ó Vamos falar uma coisa Pra vocês É a queima do alho É o troço É bruto Viu véi É o trem É bruto É carne Pra entupir É O moedor Você entope o moedor de carne É Sabe aquele moedor que tem no açougue ali De fazer carne moída É pra entupir o moedor Do sujeito É É É muita cara É uma promoção E tanto E essa semana Tem mais ingressos Para serem Sorteados As pessoas ganharem Você viu aí Como é que você faz Pra ganhar É fácil É Sexta-feira Sexta-feira No final da tarde Tá bom E tem o Eu sorteio Você baixa o aplicativo novo Nove três cinco FM rádio O nosso novo aplicativo Isso Aí você vai lá Faz o cadástrico Cadástrica É É Põe seu nome Endereço E tal Dato de nascimento Que as coisas e tal É E aí Mais o que? Pede uma música Pede uma música Aí você pede uma música Ah Eu quero ouvir A música Índios É porque o Paulo Lúcio Tá fazendo aniversário Aí você pede uma música Pede os índios Aí Não Pode ser qualquer uma Que você quiser Tá bom? Pois é Isso Aí você já tá concorrendo Aí já tá concorrendo Aliás Eu vou falar em Em índios É Tem Tem aqui A Mara Maravilha Com Os índios dela aqui Os curumizinhos Curumim Eu sou a índia Sou filha da lua Sou filha do sol Essa Aliás Essa música Foi uma da Foi a primeira música Que deu A primeira treta Aqui no programa É O Elan Carvalho De Sete Lagos Depois sumiu Nós fizemos Nós fizemos Nós demos uma trollada Nele na época Né É Fizemos uma sacanagem Com ele Não Vamos tocar a música Não O Elan Carvalho O Elan Carvalho Aí ficou puto Ele ficou puto Ele ficou Gostou não Aí sumiu Tomou a trollada Sumiu O Elan A de Sete Lagos É Não apareceu mais Vocês estão de sacanagem Comigo Mas o programa É de sacanagem É O Luiz Gonzaga Bom dia Luiz Gonzaga Betim É O Zé Maria Pascoal Zé Maria Canarim Quando você começou A ler minha mensagem Eu perdi o sinal Agora eu voltei Perto do Jardim Canadá Ah Também Você está chegando Já na civilização Né É Fale Das Cabulosas Que ganharam Das Vingadoras Não sei De quem O 4 a 0 Cabulosas Com Vingadoras Estão sabendo Desse treinão Estão sabendo É que o Cabuloso O Cabuloso É que tomou De 3 a 0 É Sifo 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 Se dançou Ele se dançou O Cabuloso É O Que dê As indiazinha As indiazinha Nossa mãe O O Gru Mandou Índio pra caramba Que foi falar em índio E mandou 75 mil índio Ô Gru Nós vamos ter problema Com o Ibama Pera aí Pera aí Calma É Nós vamos ter problema Com o Ibama Aí meu filho Vamos devagar Ó o Paulo Marçal Pabllo Marçal Pabllo Pabllo Marçal Você que é casado Concorda Deixa eu ver Vamos ver Se nós concorda Com o Pabllo Marçal Pabllo Marçal virou Uma entidade da internet Deixa eu ver aqui Fala aí Pabllo Vem um cara no podcast Falar assim Personal trainer Não Eu como quase todas as mulheres O cara falou Que isso Dá uma olhada na sua esposa O personal é homem Ih não Para 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 que vai dar problema Para Fica quieto Vamos voltar Vamos voltar Para Assunto Vamos voltar Para Assunto É O Cabuloso Cruzeiro Perdeu O Cabuloso Perdeu também Até o rumo De casa É Aquele Ele Bom dia Bom dia Bom dia aos ouvintes Antônio Marcos Nossa amiga Luiz Gonzaga O homem do cometa Homem do cometa Oi E a todos os ouvintes É Carlos E todos aí Todos 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 Danil Gil Claro Minhas vizinhas aqui Danil Gil Danil Gil Vamos lá tomar um cafezinho Na casa deles Vai não E eu que vou fazer o café Não vai não Você vai envenenar o casal Vai não Vai não 500ml de água 7 colheres de pau 1 colher rasa Pequena de açúcar Colher de chá Pega as colheres de chá Acho que é colher de chá Que fala Pascoal Você poderia me informar Quantificou o clássico Aí de sábado Eu nem tô sabendo O clássico de sábado Deixa eu informar pra você aqui O clássico de sábado Você não 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 viu Não ficou sabendo Ninguém te Te deu notícia não Pois é Rapaz O Atlético de Minas Gerais Ganhou do Cruzeiro de Minas Gerais Na Arena MR É E venceu pela primeira vez No No Como é que é Ele venceu a primeira No Mineirão É Em cima do Cruzeiro Pra variar Pra ficar bom Pra ficar bom Tinha que ser Em cima do Cruzeiro Né Pois é Aí ó Ganhou de 3 a 0 É O Zaracho Inclusive Ele tava com uma daquelas Bicicretinha De 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 circo Sabe Aquela que tem uma roda só O cara fica andando Uma rodinha só Pois é Meia bicicleta Meia bicicleta É a bicicleta Com uma roda só Né Meia bicicleta Meia bicicleta Com meia bicicleta Ele fez um gol Entendeu É Ele confundiu o cara lá Ele Mandou a bicicleta Num canto O goleiro pulou na bicicleta E jogou a bola no outro Aí Se ferrou Então O Cabuloso perdeu De 3 a 0 Pro Ganhou pro Atlético 3 a 0 Aí o Paulinho E o Arana também É Foram lá E acabaram de Enterrar o defunto É Acabaram O O órgão Que trata dos índios É a FUNAI Não é Não é Ah não é Ibama não 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 O Ibama é a terra dos índios Né É Os índios mesmo É a FUNAI Ah Não vou ter Para 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 Então deixa eu Reformular a frase Para 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 Não vou ter problema Com a FUNAI Ah vou ter A FUNAI A Fundação Nacional do Índio Ainda tem a FUNAI ainda? Não passou tudo Pro Ibama não? Ainda tem a FUNAI ainda? Tem? Ó Eu achei Eu achei que era tudo Ibama O Ibama cuida das terras lá Aquelas coisas Tá É É Seis e onze agora já Seis e onze Seis e onze Vamos Ó Paulo Lúcio Paulo Lúcio Aqui O O O O Renato lá de Mário Campos O Forrest Gump Tá mandando Felicidades Você no aniversário Oi Paulo Lúcio Receba meus cumprimentos Não sei se cabe Na palma da sua mão Receba Com todo carinho Um abraço pra você Ah Vontade também consola Como diz o velho ditado Vontade também consola Né Fazer o que? É É Ah Ah A gente não está Bastante É Deixa Aqui Por falar nisso Já que você falou nisso Que O Paulo Fraga Mandou um meme Da internet Que A cigana Lendo a mão do sujeito Você É Eu vejo que você Está sem namorada Há muito tempo Né Aí o cara Olha pra ela Mas como é que você Conseguiu saber Não é porque As linhas da sua mão Já está bastante gasta Já As linhas da mão Está bastante gasta Já Você acha que Está faltando companhia E vai ter um tempo Já pra você Né meu filho Vamos A Shirley Keppel Mandou aqui Uma observação Importante Fala Shirley Pior que está a situação Dos cruzeirinhos Está a situação Do belo Tu não acha não? É A situação do belo Não está essas coisas não É A situação do belo Aí ela mandou também Junto Esse vídeo aqui Do Chico da Tchana É Coitado do belo O homem O homem Aguenta 15 anos Da mulher Peidando o ovo E batata doce O lance Desse pessoal Que treina O negócio é Batata doce E ovo Pra caramba Ovo cozido E batata doce Você aguenta 15 anos De futum De ovo E batata doce É Se bem que ele andou Ele andou também Entrando pra turma Também Estava fazendo Estava fazendo Uns personal trainer Não Como é que é? Não Estava fazendo Academia No final Largar ele Trocar ele Pelo personal trainer Da academia É muito desaforo Agora Se o belo Que é um dos caras Mais românticos Do Brasil Foi passado pra trás Imagina nós Que nascemos Com baixa resolução Baixa resolução Nós que nascemos Com gráfico De Playstation 1 Essa cara De capivara Atropelada A verdade E o belo Né gente É Pois é Nós que nascemos Com Baixa Baixa resolução É bom né Baixa resolução Gráfico de Playstation 1 Ainda tá bom A Playstation 1 Já foi uma revolução É O negócio era o Atari O Atari É a cara de matar Atari O Atari É Que é De acabar Com o sujeito Você Nascer com Cara de gráfico Do Atari Meu Deus do céu É O belo Vai acabar Virando Assunto Do programa Outra vez O belo É Quem que foi Que falou No desiderato Aqui Depois eu vejo É Deixa eu ver Aqui Que que Nós falamos Hoje Do dia de hoje Tem gente famosa Fazendo aniversário Hoje Aqui ó O Bruno Da dupla Com o Marrone Ele não ia dormir Na praça Hoje não Hoje Aniversário Dele Dizem que Eles iam dar pra ele Uma cama De presente No aniversário Pra ele parar De dormir Na praça Que piadinha Ruim Quanto tempo Faz a música Já Cria vergonha Pascual Pelo amor de Deus Arruma uns Assuntos Mais novos Doidos O jogador Kaká O jogador Kaká Continua julgando É O Kaká Tá julgando ainda Lá na Europa Jogava lá na Europa Não era Tava lá e tal Fazendo um Mal sucesso lá e tal O Kaká Tá julgando ainda Ou já parou também É Eu não sei Não sei Honestamente Não sei não O Kaká Quem souber É Fala aí O Kaká Tá julgando O Kaká Joga Ainda Ah O Rodrigo Hilbert Ah Modelo E ator O Rodrigo Hilbert Não é aquele Bombril Deixa eu ver aqui É ele mesmo O cara Que faz tudo Ele constrói a casa dele Faz É Ele já construiu o bunker dele Pro fim do mundo Ele é mulher né A Lima lá É Ele Constrói tudo Ele sabe mexer na parafusadeira É É meu filho Ele 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 é Ele é Ele é Ele é normal Ele sabe Hein Não Ele sabe tirar uma lasca com formão Sabe formão Ele É Aquele Que formão Que você faz Né Pega aí Pra tirar umas lascas na madeira E tal É O bicho O bicho é danado Ele mexe com força Ele mexe com madeira Ele É Pra não falar outra coisa Ele mexe com tudo O homem é um perigo É esse Rodrigo Hilbert É ele mesmo É o Bombril O cara tem Cinco mil e Cinquenta utilidades Né Meu Deus do céu Negócio difícil Deixa eu ver aqui Falar Falar em Rodrigo Hilbert Deixa eu ver aqui O Cacá Se o Cacá Tá julgando ainda O jogador Cacá Peraí Vamos fazer aqui Um pesquisamento No Google Pra saber O jogador Cacá O que que o jogador Cacá faz atualmente? Aposentado da carreira de jogador profissional Desde o fim de 2017 Oh Ele parou em 2017 Eu não tô sabendo até hoje Ele planeja voltar em breve A rotina de um clube no futebol Seja como dirigente Ou até mesmo como dono de uma equipe Caramba Foi o que revelou o próprio ídolo do Milan E do São Paulo De uma entrevista ao site E tal E tal Nó Desde 2017 Já que ele tá parado E eu fui saber disso só agora Torão Me ajuda aí Torão Me ajuda aí Não Pascual Então o Cacá parou Já faz muito tempo já Nossa Bastante tempo Viu Pascualito Tem outra coisa A mulher largou também dele Ah largou? Diz que é um homem muito bom Sempre foi muito bom Sempre deu de tudo Excelente marido Recepcionou nada a reclamar Nada a reclamar Ah não Mas marido assim não serve não Marido assim Não Não serve não Não dá Não dá certo Homem que a mulher não tem o que reclamar Ela vai fazer o que da vida Do lado de um homem Que ela não tem o que reclamar O que? Nada Aí acabou o casamento Não tem jeito Não A gente tem A gente tem obrigação De fazer Né De fazer as coisas Pra mulher poder reclamar de nós Senão Acaba o casamento É ué Senão Senão Não dá certo não Torão Ela tá certa Ela tá certa Perfeito Como marido Como amigo Como esposo Excelente Nenhum problema Mas largou o que? Diz que queria Mais aventura É lógico É lógico Óbvio Sei lá Se o cara é perfeito É bom Não Dá certo não Então não dá pra entender né Não Tinha que ter casada Ela comia Queria ver o que é bom É Apastar Vai Não A do Essa do Rodrigo Hilbert O Rodrigo Hilbert Ele deve Ele deve fazer alguma coisa Pra amanhã Pra A Lima lá Reclamar dele Tem que fazer Porque ele é muito perfeito Também É outro também Que Hoje é o dia da perfeição É O Cacá fazendo aniversário Esse Hilbert fazendo aniversário Também Hoje é o dia da perfeição Não É A mulher tem que ter alguma coisa Pra reclamar de nós Senão ela não tem nada Pra fazer na vida Aí virou Um Vira um Conforço Que vidinha de merda é essa? Não 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 tem Não faz sentido Não A vida tem que ter Se eu não tiver Se a mulher não tiver alguma coisa Pra reclamar de nós Ela não tem nada Pra fazer na vida Aí Não faz sentido Né não? É Aí não faz sentido Peraí Deixa eu mudar A música de lugar Aqui Que nós já estamos Na seis e meia Meu Deus do céu Seis e meia Já Seis e meia Vamos ali E já voltamos Programa do Pascual Volta já Começando o dia com ele Pascual Programa do Pascual Pascual É Meu filho Cacá Ô Cacá Aqui o Paulo Fraga Mandou aqui o É Bom dia também Né O último clube do Cacá Foi o Orlando City Nos Estados Unidos É futebol mesmo Futebol No pé mesmo Né Futebol americano Não Porque americano gosta Daquele ovo Ficar correndo com aquele ovo No campo O cara pega aquele ovo Sai correndo desesperado Aí um monte de gente Correndo em cima dele Jogando ele no chão Dando tapa na orelha Dando rasteira É É Da rasteira Carrinho e tal Tudo por causa do ovo É uma correria Atrás de um ovo Que pelo amor de Deus O que é aquilo Aí chega lá na frente Se ele passar da linha lá É Tem um Tem um Um negócio assim Um arco de pau assim Pra cima Ele tem que passar a bola Ô bicho Naquele arco de pau Que tem ali De futebol americano É Você passa qualquer coisa Naquele arco de pau Qualquer coisa Não Não precisa ser bola não 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 Precisa ser bola Ali Ali dá pra passar caminhão Ônibus Dá pra passar trem Dá pra passar qualquer coisa Naquele troço Já viu Não faz sentido não Ah o camarada tem que correr Não sei Mas vai ir correndo Não sei quantas jardas Jarda É Não é centímetro Milímetro Metro Quilômetro Não É jardas Americano tem que ser Diferentão O americano tem que ser Diferentão O carro deles tem que andar Milhas Né É Os troços é tudo É tudo diferentão Aí o cara tem que correr No campo É Dez jardas Jardas Ai Ele correu Trinta jardas só Nossa Meu Deus Que tristeza Que coisa É Americana É tudo diferentão Ele tava lá Desde o fim da carreira Que ele se dedica A cursos E estágios Ihhh O Cacá tá dando curso Ihhh O meu colega de trabalho Dá o curso O meu colega de trabalho Dá o curso Ele tem a segunda licença Mais importante para treinadores da CBF É É É Mesmo Não E daí Eu juro pra você Eu não sabia nem que precisava de licença da CBF Era só você arrumar um clube Você pega o cruzeiro e vai treinar e pronto Você não viu o tanto de coisa que já passou No cruzeiro Vai Precisa de tirar licença pra isso? Tirar carteira? Fazer baliza? Pra poder ser treinador? Eu não sabia disso não Tem que fazer baliza lá na CBF Dar uma marcha ré Hein? Jogar sinuca com Como é? Com três tacos e seis bolas Essa aí foi do Caquim Big Dog Essa é do Caquim Big Dog Lá no Faustão Faustão com a caô de costas É Ele falando de um rapaz aí É Aquele que julgou Julgou É Sinuca Com três tacos e seis bolas O Faustão Ô louco meu Ô Faustão com a caô de costas Ai ai Vamos ver aqui Então tem treinador de futebol Tem que ter carteira da CBF Eu não sabia não Pra mim a CBF era o seguinte Pagou Acabou Pagou alguma coisa Morreu Ele acompanhou por semanas, no fim de 2021, atividades comandadas pelo Rogério Senne do São Paulo. Rogério Senne, eu sei, o Rogério Senne é aquele goleiro, né? Que foi goleiro do São Paulo, mas tem muito tempo. Bom dia, Pascoal Fiuza. Ô, Pascoal, tem gente que quer imitar os americanos e corre atrás de bola e corre atrás do Jarbas. Não, não é Jardas, é Jardas. Nossa, essa piada é nível cabuloso, essa é uma piada nível cabuloso. Ah, trem difícil, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Gente, peraí, deixa eu ver o Gilson de BH aqui. Gilson, aquela furquinha do futebol americano é pra tiro livre. Ô, bicho, se um caminhão passa ali, imagina uma bala de revólver. Tiro livre. Veja a doideira, um casa, o cara segura o ovo e o outro chuta pra passar ali naquele negócio, pra marcar. Não, aquilo ali é difícil, aquela bola é difícil. Dá um tempo aí que eu já volto, daqui a pouquinho. Peraí. É, deixa eu ver aqui uma coisa, o que que foi? Ah não, já, já rodei. É, ah, o Eric, o Eric mandou aqui o... Pascoal, olha só o que que eu encontrei julgado fora. Alguém deve ter morrido. Porque nessa altura do campeonato, o caboclo não ia julgar isso fora. Aí a família deve ter dispensado, julgado no lixo. Olha só, uma coleção de fitas cassete. É, tá até bem acomodado dentro, sabe, dentro de um consolezinho, tipo aqueles de carro? Sabe que consolezinho que você tinha no carro que você botava ali umas... Uma meia dúzia de fita cassete? Isso, pra tocar naquele TKR, cara preta. É, tinha o TKR, cara preta, e aquele depois, aquele TKR auto reverse, hein? Ah, menino, aquele amplificador tojo. Ah. Tojo, aqui, olha só as fitas. Uma das fitas tem balanços nacionais, sucessos nacionais, flash memory 1, flash memory 2, good time, oh, good time. A fita com good time. Ritmos nacionais, baladas hits, flashback, papagaio disco club. Papagaio disco club, papagaio disco club, quem é esse lembra do papagaio disco club? É, é da mesma época daquela rádio do... como é que é? É... Pará, 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 pará. Como é que era, gente, senhor? A máquina do som, como é que era a máquina do som? A máquina do som. Papagaio disco club. Eu esqueci aqui. É a rádio lá de São Paulo, a máquina do som. E o Benito de Paula. Ó, uma fita só do Benito de Paula também. Ó, uma fita só com o Benito de Paula. É, pois é. Como é que era o... como é que é o nome? Do... O Renato Braga. Deixa eu ver aqui com o Renato Braga, qual é que é. O que que ele... Ele mandou um... mandou um vídeo, mas... Nós veremos depois. Primeiro... Deixa eu ver aqui. Alguém lembrou aí como é que chamava a rádio? A máquina do som. É, céu, senhor. É, céu, senhor. Lembrei. É, céu, senhor. A máquina do som. A máquina do som, né? É, papagaio disco club. É mais ou menos dessa época, né? É mais ou menos. Mais ou menos um trem desse aqui. O... O... Antônio Marcos. Fala, Antônio Marcos. Parabéns, Pascoal, para o Paulo Lúcio aí. Que Deus abençoe o Paulo Lúcio. Feliz aniversário. Pascoal, você falando desse futebol americano da bola oval aí. Os caras montou o próximo do outro. Eu ri pra caramba da rasteira do outro, Pascoal. E o Galo também tem um time de futebol americano, Pascoal. Ah, tem? O... O Ronaldinho que... Que tava... O Fenon... O Ronaldinho Fenon... Fenon... Ele que tava mexendo com uns trens desses, né? Era futebol americano também. É? É... Tava mexendo com uns troços desses em paralelo. É, não. Porque que é futebol americano, bicho. Aquele povo é doido. É, céu, senhor. A máquina do som. É isso aí. É... Lembra disso? Lembra disso? É, céu. Papagaio disco club. É? Papagaio disco club. Lembra disso? Lembra disso? É... Trem arrumado, hein? Deixa eu ver aqui o... Bom dia, bom dia, Pascoal. Bom dia. Renato Braga aqui do Agosmar, Pascoal. Cê tá bom, Renato? Eu... Segundou o que fala, Pascoal. É. De boa hoje? Segundou. Oh, beleza, hein? Começou. Só aqui, minha cortina é noventa e três. E eu vim no Pascoal. Manda aquele alôzão pra nós aqui em Tavares, aqui em Lagosmar. Nós tão curtindo aqui, Pascoal. Aí, o pessoal é Lagosmaris. De leve pra esquentar o peito e acender o fogão de lenha ali. Toma um café bem quente. Toma um café bem quente. Com leite bem quente. Um ovo cozido. É. Igual o rapaz ali falou, esse ovo belo aguentou 15 anos da mulher sortando as bufas de ovo cozido e batata doce. Na hora que a coisa tá ficando boa, ela vai dar um pé na bunda dele. Ô, povo. Não. A galera que faz academia gosta de uma batata doce e de um ovo cozido, mas gosta com força. Mas gosta com força. O Arley... O Arley, às vezes, eles sortavam uns aqui no corredor aqui. Aí, a gente é que tinha que ser corredor, para ser o corredor da bufa. Ô, Luciano Trindade de Divinópolis. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Luciano. Tranquilo? Nada aborrece? A vida está sorrindo? Muito bem. Então, acabou, né? É, acabou com a conversa toda, todo mundo falou. Aqui, eu tava reservando um... Deixando um pedaço aqui. Eu queria pôr um pedaço depois, né? Se vocês deixarem. É... Não, é porque é uma música boa de lembrar, faz tempo assim que você não ouviu. O Spandu Balé. Lembra do Spandu Balé? True. Não, eu deixei pra tocar. Falei assim, não, vou tocar essa música. Hoje, eu vou tocar essa. Spandu Balé. Aqui, ó. Já que nós falamos aqui no Papagaio Disco Club. Eita. É, o Spandu Balé. Não, eu lembro que a semana passada eu tava falando, né, com a galera, que a gente anda desenterrando uns trembão pra caramba aí, véi. Nós estamos desenterrando uns trembão aqui, ó. Essa aí é uma delas. Spandu Balé. É... Segundo o Guilherme, era trilha oficial de comercial de motel. Ah, mano. Você me fez lembrar agora do Vips Motel. Que tinha um no Rio de Janeiro e tinha um na saída aqui da 040, atrás do Conjunto Califórnia ali. É, tinha... Tá lá o esqueleto do motel, tá lá até hoje. Era daquele modelo antigo, né, que tinha um corredor e tal, uma salinha separada. Foi um dos primeiros motéis de Belo Horizonte. Aí tinha uma salinha separada, tinha um quarto e a salinha. Então, a pessoa que vinha servir, né, você pedia as coisas no telefone e tal. Ela vinha servir no quarto, ela entrava numa salinha, atrás do quarto que você tava, deixava os troços lá e depois saía. É... Não tem... Depois foi aparecendo aqui, tem um negócio redondo, que eles guardavam o trem no trem redondo, aí você rodava e tirava. Vips Motel, Estrada do Juá e São Conrado. Ah, menino, hein? Quê? Kings. Kings. Aqui não tinha Kings, não. Era Vips. Era Vips Motel, não é não? Era Kings? Na Estrada do Juá? 8 e meia São Conrado? 2 e 8 e meia São Conrado? 2 e 1 e meia São Conrado? São Conrado. Era Kings Motel? Então daqui era Kings também. Eu tô enganado. Que era na saída de... Pra Brasília. É... Na saída pra Brasília, putaria já começou. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tô percebendo que você tá com a voz mais feliz, mais alegre. É. Parabéns, Deus abençoe. Estamos amém, nós estamos felizes. Tá feliz? Sou feliz. Ô gente, todo mundo feliz aqui. É... Então tá, né? Então tá, vamos pra segunda parte. Vamos... Na segunda parte... Tá bom, segura a onda aí que já vai. Lá vai, lá vai, lá vai. Programa do Pascual. Programa do Pascual.